Olá pessoal, eu sou o Dan Robson, vou continuar aqui com a série para a gente fazer a coroa de gelo, hoje a gente vai estar, eu já fiz aqui, falta o professor Putricida, bom, vamos para o deck, eu acho que eu fiz com o deck de caçador, isso, deixa eu pegar aqui, vamos ver qual foi que eu fiz aqui, porque como ele põe muito segredo, tem duas cartas que são, para poder facilitar, eu estou até montando os decks aqui, até o pessoal pediu para não colocar muito lendário, não colocar muita carta muito cara, para não ficar muito difícil, então eu coloquei aqui um, eu vou fazer com o caçador, o caçador tem duas cartas que são básicas dele, que é essa daqui, está vendo, infelizmente é uma cartinha azul, então ela é um pouquinho mais cara, você vai gastar 100 para fazer, pode ver que eu até deixei aqui também, essa daqui, não é necessário colocar essas duas cartas, ou você pode ter uma dessa e uma dessa, ajuda bastante, mas pelo menos uma dessa aqui você tem que ter, dá para fazer, sem nenhuma delas, fica mais difícil, até dá, mas se você tiver duas cartinhas dessa aqui, já praticamente você consegue fazer com tranquilidade, aí pode ver que não tem nada assim, está vendo, tudo carta branca, vamos começar de baixo, de cima, vai, coloquei aqui duas armadilhas, a gente vai ter segredo também, usa magia congelante, que devolve o monstro para a mão do oponente, custando dois a mais, a magia do urso também é bacana, porque ele bate em você, você tem mais um 3-3 que eu provocar, a gosminha, para destruir a arma dele, porque ele vai ter arma e vai ter também segredo, o sinalizador, que eu te falei lá, que você vai destruir todos os segredos dele e comprar uma carta, se tiver uma pelo menos dessa aqui, já dá para quebrar o galheira, dá para conseguir fazer, dois arcos, se não tiver também, mas aconselho você ter apenas um arco desses aqui, a caçadora camuflada, que seus segredos custam zero, na verdade, o seu segredo já vai custar zero mesmo, porque lá na passiva dele lá, ela custa zero, mas eu mantive aqui, porque ela é uma carta de 3-4, e é uma carta forte também, aí você põe aqui, comando para matar, que dá 3 de dano, ou 5 se tiver lá uma fera, até acho que poderia tirar essa daqui, sabia? Eu deixei essas duas aqui, mas acho que vou colocar uma ferinha aqui, de custo mais baixo, é, vou tirar essas duas aqui, vou pegar uma fera aqui, vou até deixar aqui na fera, vamos pegar uma ferinha aqui, até que isso aqui também seria interessante, né? ver se tem alguma outra fera, vou colocar essas duas aqui, vou deixar essas duas brancas aqui, tá? Você vai ter ali, tá? Ou essa, ou essa aqui, ou essa aqui também, seria interessante, tá vendo? Um 3-2, é, também pode ser essa aqui, vou tirar uma dessa, vou deixar aqui, ó, vou deixar um elecardo rei e uma Testeia, tá? Você vê que dá para brincar um pouquinho aqui, tá? Mas o importante, aí você tem uma gosma, você tem pelo menos uma dessa, que você deixa duas aqui, como eu deixei, o sinalizador que eu te falei, que você vai estar lá destruindo os segredos dele, tá? O arco, né? Beleza, como dá, como tá aqui. Bom, companheiro animal, que vai invocar um aleatório, tá? Então você pode ter um 4-4, com provocar, um 2-4, que vai dar mais dano para suas feras, ou um 4-2, que é investida e mata lá. Esse aqui também é bacana, pra poder, tá vendo? Último suspiro, conceda 2-2 a 1-1 a cai, e depois, deixei esse aqui, ó, que é interessante, tá? Porque quando eu tenho uma Testeia aqui, ó, ele pode estar bufando a Testeia também, ou bufando o próprio elec, entendeu? Ele não tem nenhuma carta alta, né? Eu acho que pode até tirar esse aqui, ó. Ele também tem carta alta, eu não lembro se tem carta alta, ele... Bom, vou deixar por enquanto assim, não vou trocar muito não. O verme carneceiro, 2-5, bastante life, isso aqui vai dar mais um pouquinho de dano, né? 2 de dano pra um lacaio, deixei essa fera aqui, ó, pra comprar uma fera, aranha da tumba, 3-3, e ela compra, você escolhe uma fera, que ela vai colocar ali umas 3 cartas, você escolhe. Aqui, como eu te falei, do orador de segredos, que destrói os segredos e... Recebe o mais um por cada segredo. E aqui, eu pus aqui o mestre da matilha e o rinoceronte, né? Pra ter investida. Mas acho que é basicamente isso, pessoal. Vamos lá, vamos lá pra matar o nosso querido amigo. Tá quase acabando aqui já, hein? Tô fazendo um vídeo por dia aqui. E o pessoal me pediu pra fazer um tutorial do próprio... Arf... Arfstone, chama Arfstone. Sempre falei Arfstone, mas é Arfstone. Deixa eu me corrigir aí. Ó, professor Putricida. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aguentar o tranco. Tá aqui nosso deckzinho do caçador. Aí depois, aqui em cima, no deck, ó. Você põe aqui em cima, quer ver? Até pra mostrar pro pessoal aqui, ó. O pessoal deve conhecer, né? Você vem aqui, vamos ver esse bulinho aqui, tá vendo? Ele é um deck... Tá vendo? Ele é um deck simples, né? Você pode converter pra livre. E copiar, tá vendo? Converter pra livre. Olha lá. Converter pra padrão. Entendeu? Você converte ele, ó. Se você converter pra livre, você usa todas as cartas. Se você converter pra padrão, você só pode usar só as cartas de salumeta, tá? Vamos voltar lá. Mas aí, depois eu vou deixar um tutorial. Opa. O tutorial completo lá do... Do Hearthstone. Eu vou até habituar a falar Hearthstone. É, chique. Vamos lá. Já enrolaria mais aqui. Vamos para a porrada. Mas acho que esse não é tão difícil. Tem um outro. Da ala de cima começa. E depois tem que matar lá o... Vamos lá. Você deve ficar demorando um século pra matar esse bicho. Não, vamos de novo. Vamos de novo lá. Vamos de novo. Tem um assetezinho, né? Bicho filho da puta, meu. Caralho. Ah, tem um segredo, fica difícil. Eu tenho que pegar a carta do segredo. Ele já joga com moeda, já joga. Ah, vou mostrar aí. Vou mostrar a tua. Porque ele copia a carta e me reventou, né? Se ele copiar a carta. Eu tenho que realmente... Ter aquela carta de comprar... O segredo dele. Não, não jogar. Vou ficar só assim. Eu preciso de... Não. Não, sem segredo não dá. Nossa, que bichinhos cocô, meu. Passa aí. Espere as duas. Aí. Ótimo. Agora sim, ó. Veio. Beleza, vou dar 5, vou tomar um Nabada aí. Delícia. Estou soltando, cachorros. 4, na próxima vai dar 6. Ah, ele tem que usar arma? É 3, né? 3. 3. 3. Parece perigoso. Você chama isso de arma? Ahn, vou chupar isso aqui, ó. Vamos atacar. Ver se pra ele bater em algum bicho aí. Ok. Agora já vem o... O cabra dele. Ahn, vou pegar ele. Ahn, não sei se fosse o pilhada bater nesse corno aí. eu tô que pariu 6 essa arminha dele tá que tá ai nossa 2 barra 7 aí me arrebenta né maldita de arma eu tenho aí 5 6 4 ali vai tomar um segredinho na cara vai tomar um segredinho na cara vai bater com esse aí beleza mas eu consigo lidar com ele ali agora é o seguinte eu tenho que descer mas eu não vou atacar ele 6 vou comprar uma carta não vou atacar por enquanto aqui tá vamos lá no final do sol turno causa um de dan dos lacaios sempre essa carta atacar e matar um lacaios ela poder atacar novamente vai ser essa aqui ok o que ele fez? ah tá uh uh lustre agora você vai tomar na cara, na cara, na cara, na cara, essa agora vai essa carta aqui é boa também quem tiver, comprar e colocar lá porque é essa aqui que eu ganhei o jogo, tá vendo? então no deck se puder colocar essa aqui vale a pena esse verme aqui, porque demorou a ganhar esse jogo desgraçado, só de raiva você vai tomar isso aqui ó, vai tomar bem na cara depois de muito sacrifício eu ganhei com esse maledito né, dá pra ganhar mas você viu que difícil pra ganhar, tá doido meu um deckzinho mais simples hein, mas você viu que já foi sofrimento, tá louco que decepção hein, mas foi, nem na primeira, segunda, terceiro, na quarta, nem na quinta vez, depois dessa aí, chega de gravar né, falou aí pessoal, ou dá seu like aí, comentário aí, se inscreva no canal aí, que o vídeo daqui tá mais simplesinho né, eu não quis colocar muito lendário lá, porque lendário eu tenho viu, não é por nada não, mas tem aqui ó, minha coleção aqui, vamos colocar aqui ó, lendário, acho que tem algumas coisas né, vamos rapidinho aí ó, tem bastante lendário gente ó, curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, isso eu acho que não tá nem no modo, modo normal né, 6, 6, 7, 7, 7, muito lendário, curso 7, e aí um monte dos normal, é isso aí pessoal, deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo, que isso aí devorou viu, nossa como devorou